Oi gente louca por Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal mais louco do YouTube no quartinho de oração e hoje eu quero falar a minha opinião sobre quem não quer ter filhos. Eu, Lucinho, tive dois filhos. Agora pensa, eu e a Pathy somos dois. Se tivemos dois filhos, a gente zerou o jogo. A gente não fez, nós não contribuímos em nada para a humanidade. Éramos dois, deixamos dois. Mas em quase todos os continentes do mundo, as populações estão em queda. Por exemplo, na Europa. Por quê? Porque as pessoas não querem ter filhos. E aqui no Brasil essa moda está pegando agora. Ah, eu não quero ter filhos porque o mundo está violento. Eu não quero ter filhos porque criar filhos é muito difícil. Eu não quero ter filhos porque filhos é caro. Eu não quero ter filhos porque filhos vão me atrapalhar dos meus projetos. Eu só não quero ter filhos porque filho pode desviar, largar Jesus, demanda muito tempo. São muitas as desculpas. Mas quando a gente vem para a Bíblia, a gente encontra Deus dizendo para o primeiro casal assim, crescer e multiplicar. Esquecer e multiplicar e não era só para Adão e Eva, é para todos nós. Inclusive é para as plantas. Já viu as plantas parando de gerar planta? Já viu o passarinho diminuindo o número de passarinho? Não. O passarinho continua procriando. Já viu o urubu? Já viu o rinoceronte fazendo greve de sexo? Ah não, nós não vamos pôr mais rinoceronte no mundo não porque está caro. O chifre está caro. Nós não podemos ficar reproduzindo assim não. Olha gente, tudo no universo se multiplica e cresce. Quando eu e você, seres humanos, começamos a agir contra o mandato de Deus, nós estamos errando. Quer ver uma coisa que as pessoas que não querem ter filhos esquecem? Elas esquecem que os primeiros 45 anos da vida é bacana não ter filho. Mas e depois quando você entrar para uma idade mais avançada? Quem vai te levar no médico? Quem vai cuidar de você? Natal na sua casa vai ser você e que fantasma. A pessoa está esquecendo que a vida é muito simples. Vou resumir a vida aqui para vocês do jeito que Deus planejou. Na primeira metade da vida os pais cuidam dos filhos. Na segunda parte da vida os filhos cuidam dos pais. Se você não quer ter filho, você está sabotando o seu próprio futuro. Seu próprio futuro. Então eu, Lucinha, a minha opinião é que pessoas que não querem ter filho são egoístas. Elas estão pensando só em si e elas não estão entendendo que o projeto de Deus é filho. Ele enviou o filho dele. Para que Deus mandou o filho dele, gente? Para que ele não ficasse só um filho e tivesse muitos. O próprio Deus nos deu o exemplo e nós não vamos seguir. Temos que seguir. Temos que seguir. Então, ai, pastor Lucinha, mas eu não concordo, eu acho. Ok. Sua opinião. Mas eu estou dando a minha opinião usando a Bíblia e usando o que a palavra de Deus diz. Crescer e multiplicar e continua valendo, continua sendo para todo mundo, cristão e não cristão. E nós precisamos colocar filhos nessa terra para a glória do nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assistiu, os que concordaram, os que não concordaram. E eu peço ao Senhor que cada dia mais as famílias que te amam possam multiplicar e ter filhos. Filhos, homens e mulheres que vão encher esse mundo para a glória de Deus. Eu abençoo cada pessoa com esse desejo de multiplicar e crescer no nome de Jesus. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá um like aí. Se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo para tanta gente que precisa vê-lo, né? Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro, A Vida Crucificada. Um dos livros que te leva a viver um cristianismo mais profundo é esse livro aqui. Tem também camisetas como essa. Não importa a pergunta, Jesus é a resposta. Temos pulseirinhas, temos bíblias maravilhosas lá para você. E nas compras acima de R$ 170,00, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você também sonha em conhecer Israel, vem comigo e com a minha família em setembro agora de 2023. iremos para Israel, Grécia e um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas. A viagem maravilhosa. Acesse agora a viagemcomucinho.com.br para você ver lá o roteiro, as formas de pagamento, o parcelamento de muitas vezes. E você então fazer a sua inscrição e vir conosco nessa viagem fantástica. E aí E aí